Quarta-feira, noite de temporal, me deram uma notícia que me deixou muito mal Virou caso de polícia, até capa de jornal, mataram o Zé Pilintra em pleno carnaval Virou caso de polícia, até capa de jornal, mataram o Zé Pilintra em pleno carnaval Olha só que ironia, o destino do seu Zé que não tinha medo de homem morreu na mão de uma mulher Nem agora nem nunca mais, vai ver a luz do dia, o malandro dos malandros morreu na mão de uma Maria Nem agora nem nunca mais, vai ver a luz do dia, o malandro dos malandros morreu na mão de uma Maria Sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu A serira me fugiu Sabe o que aconteceu com o malandro José O Zé Pilintra morreu No seu velório, tremenda confusão Era sete viúvas pra seis alças do caixão No seu velório, tremenda confusão Era sete viúvas pra seis alças do caixão Quatorze filhos o malandro vai deixar Coitada das Marias que vão ter que sustentar Quatorze filhos o malandro vai deixar Coitada das Marias que vão ter que sustentar Pois sabe o que aconteceu? O malandro José O Zé Pilintra morreu Mas ele era amigo meu Sabe o que aconteceu? O malandro José O seu Zé Pilintra morreu Quarta-feira, noite de temporal Me deram uma notícia que me deixou muito mal Virou caso de polícia até capa de jornal Mataram o Zé Pilintra em pleno carnaval Virou caso de polícia até capa de jornal Mataram o Zé Pilintra em pleno carnaval Olha só que ironia O destino do seu Zé Que não tinha medo de homem morreu na mão de uma mulher Olha só que ironia O destino do seu Zé Que não tinha medo de homem morreu na mão de uma mulher Nem agora nem nunca mais Vai vir a luz no dia O malandro dos malandros morreu na mão de uma Maria Sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu Ele era amigo meu Sabe o que aconteceu? Seu Zé Pilintra morreu No seu velório Tremenda confusão Era sete viúvas pra seis alças no caixão No seu velório Tremenda confusão Era sete viúvas pra seis alças no caixão Quatroze filhos O malandro vai deixar Coitada das Marias que vão ter que sustentar Quatroze filhos o malandro vai deixar Coitada das Maria que vão ter que sustentar Sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu Ele era amigo meu Sabe o que aconteceu com o malandro José O Zé Pilintra morreu Sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu Ele era amigo meu E sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu E sabe o que aconteceu? O Zé Pilintra morreu